Na sessão ordinária de quarta-feira 20 de abril, Gleimo Martins pediu providências urgentes da Prefeitura para uma erosão no bairro Alexandrina. O vereador disse que as obras de reparo desses locais custam muito para o Executivo. Nós vemos ali da Leopoldo de Bulhões, já foi resolvido aquele problema, lá na Vila Bela teve também, e nós trazemos hoje na tribuna, nós já levamos para os secretários, ali na Albertina de Pina, próximo à Casa Criança, onde uma erosão inicia ali, está no início, mas a rua já está pendendo para o lado da erosão, o asfalto está caindo já, então assim, no início é mais fácil resolver. Se gastou 3 milhões na erosão da Leopoldo de Bulhões, no Vila Bela eu não sei a quantidade, e se não resolver aquele problema inicial agora, onde está iniciando o problema, vai se gastar muito mais, sem dizer que tem uma mina, a nascente do córrego João Cesar é ali, atrás das casas das crianças, então é importante que se resolva isso. Já levamos ao conhecimento do secretário, ele já está sabendo, então assim, não é uma coisa escondida, bem próximo ali, onde a região, onde passa várias pessoas, próximo à igreja Nossa Senhora Aparecida, então é importante que tome uma providência, que resolva essa erosão, e a população está preocupada, é um local onde, um local de ligação, se acontecer uma interrupção da rua ali, vai ficar muito pior, vai ficar muito mais caro, vai se gastar um dinheiro que poderia ser gasto, com segurança hoje, com saúde, com educação, Então o nosso papel aqui é encontrar as demandas e levar para o executivo, para executar, então nós estamos fazendo o nosso papel, fiscalizando e andando a cidade e levando os problemas para que o prefeito resolva. O vereador aproveitou a oportunidade e pediu ainda a CMTT que faça uma fiscalização em duas avenidas do Jardim Progresso. Segundo ele, nesses locais, os motoristas passam acima da velocidade permitida para as vias. Hoje em dia, com a tecnologia, os carros alcançam a velocidade muito rápida, então assim, as pessoas estão, o tempo muito escasso, estão correndo muito para ganhar tempo, com isso, está imprimindo uma velocidade muito alta, e ali na avenida 10, naquela rua principal que liga aos Pirineus, os veículos descem ali, caminhões, que pegam aquela avenida ali para pegar a BR, descem com uma velocidade muito alta, um caminhão, um carro pequeno, já é preocupante correndo. Imagina um caminhão dentro de um perímetro urbano, dentro de uma cidade, onde as pessoas estão ali sendo colocadas em risco. Então nós pedimos ali a intervenção do CMTT que possa estudar, fazer um estudo, mas um estudo rápido, um estudo que seja uma redução de velocidade, uma barreira eletrônica, um quebra-mola, enfim, que resolva esse problema lá, para que as pessoas possam respeitar o limite de velocidade. Mesmo com um quebra-mola, uma barreira de velocidade, a pessoa freia naquele local, mas logo em seguida ele imprime uma velocidade rapidinha, alcança, por quê? Volto a dizer, esses carros hoje em dia são carros bons, a maioria só tem carros novos em Anápolis, as pessoas tudo adquirindo carros novos, e esses carros imprimem uma velocidade muito rápida. Então nós pedimos que o CMTT possa ter uma resposta rápida para aquela região, na Avenida 10, na Avenida 9 e em outras localidades nós pedimos também.